E aí no canal hoje eu vou esperar o meu Natan, o meu Natanzinho, que é o meu amigão, então eu vou brincar com ele e eu vou fazer aqui em casa uma brincadeira com o Natan. E aí no canal hoje eu vou fazer aqui em casa uma brincadeira com o Natan, eu vou fazer aqui em casa uma brincadeira com o Natan. Um, dois, três e já! Vamos lá, pega as bolinhas. Não fale, pega a mão. Já enchei uma! Já o ponto pra mim! Já o ponto pra Lorenzo! Vai lá! Dois pra mim! Se dá empate difícil! Mais um pra mim! Tô com sete! Tô com oito! Pega, 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 pega! Oito! Nove! Dez! Cheguei em dez! Dez! Vem! Vai, Lorenzo! Cheguei em dez! Não! Não fale duas! Não, Ló! Não fale duas, Lorenzo! Não fale! Não fale! Não fale! Vem! Um! Um! Dois! Dois! Três! E... Já! Vai, Lorenzo! Vai, Lorenzo! Venha, Lorenzo! Como podem têm? A 악 Lorenzo! Caioa! Ele bastava! Tiseira! Digite! Partida, Tiseira! At alright, nos saltos ganhados! Vamos lá, brincadeira do Morto e Vivo, do Homem-Aranha e do Hulk. Ó, vamos lá, vai começar. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Morto. 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 Vivo. 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 Corta baixo. Morto. Vivo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Ué, Lorenzo. Morto. Morto. Vivo. Morto. Vivo. Vivo. Vivo morto. Vivo morto, 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 vivo morto. Olha! 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 Se inscreve no canal e ative o sininho! Vai, Loses! Não fique com preguiça! Fui! 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, Eu fui ali! Olha! Estou fazendo o cabelinho! Para ficar legal! Se inscreve no canal! Para ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscreveram sem parar! Escrevam aqui na tela! Vamos brincar! Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho! Tchau! E like e ative o sininho e tchau!